Vixe, o cachorrinho com a cabeça presa ali. Como é que ele botou a cabeça? É o que eu falo, gente, se entrou tem que sair, gente. Não tem sentido não. Agora o cara tá quebrando. Coisa doidinha, ele passou a sair a cabecinha. Nossa, o cachorrinho já caiu a cabeça presa, pra vocês verem o que vai acontecer. Nossa, ele tá reclamando, já deve tá doendo. Gente, eu tô passada, o pobre Macumba, quem não meteu essa cabeça aí dentro? Ai, tá quebrando o tijolo em cima dele, gente. Se o cara tiver colocado uma proteção, alguém ali, né, sei lá, pra poder... Vai ter que tirar a cabecinha dele, né? Nossa, ai meu Deus do céu, achei que o cara ia fazer assim, gente. Ia arrancar o pedaço do corpo do cachorro. Vai que falta pouco. Puxa a cabecinha dele, ai, deve tá machucando, ele deve tá com medo, tadinho. Vai meu filho, sai. Nossa, ele vai sentar lá mais. Nossa, gente, eu não tô acreditando. Tá piorando. Passa. Alguma coisa gostosa ele fez aí, gente. O que que será? Um pudim? Um bolo? Um bolo não é, né, gente? Senão ele ia no forno pudim. Talvez. Não é não. É comida. Ó, eu tô vendo arroz já. É comida arroz com o quê? Será que tem frango? Essa é boa, hein? Ó lá, tirando. Vamos ver como ficou. Tá meio queimado. Tá queimado em cima. Tá queimado. Não vou querer, não. É, a criança ali ficou com medo, realmente, de cortar o cabelo, ó. O pai teve que prender a cabecinha dele sempre pra ele poder cortar o cabelinho, hein? Só assim pra cortar, gente. Eu tenho um sobrinho que ele não gosta de cortar a unha da mão direito, né? Eu tenho que cortar com ele dormindo, senão não consegue cortar. Então, eu vou fazer um sobrinho que ele não gosta de cortar. Então, eu vou fazer um sobrinho que ele é um sobrinho que ele não gosta de cortar. Obrigado.